Música Família 78, olha nós aqui e nós estamos onde meus amigos? Sim, ó, estamos em um RV, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho para vocês a história desse RV, por onde esse RV já passou, para que ele é utilizado, porque hoje vamos entrevistar de novo o Márcio, vocês lembram do Márcio? Velejando com Deus, Márcio, o que é esse projeto e como funciona esse projeto? Legal, basicamente é amor a Deus e amor ao próximo, essa é a essência do projeto e desde que eu e a Dani fundamos isso em 2006, graças a Deus a gente tem conseguido manter a essência dele, que é amar a Deus e ao próximo. O Márcio é um cara muito legal e ele tem duas grandes características, a primeira delas é que ele faz um trabalho beneficente muito legal, muito legal, do Velejando com Deus, alguns outros projetos aí muito bacanas, que inclusive ficou no primeiro vídeo, se você não viu dá um clique e vai lá ver. Porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda etapa do Márcio, que é gerenciar projetos milionários. Márcio, obrigado aí cara, pela carona e obrigado por aparecer no 78 mais uma vez. Valeu Rodrigo, é um prazer enorme, viu? Então ó, pega sua pipoca, prepare-se porque esse vídeo vai ser bem legal e está começando agora. Olha só, eu queria muito fazer uma viagem de RV, faz muitos anos que eu não passei o de RV, isso vai acontecer no futuro, tá? Aguenta aí. O Márcio acabou de falar pra mim esse, pô Rodrigo, eu quero dirigir? Eu até brinquei com ele e falei, pô Márcio, não sei se nesse vídeo, tá? Ele falou, não, 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 tô falando de vídeo não, tô falando de você dirigir mesmo e aproveitar. Então aguenta aí que no futuro a gente vai falar sobre isso, porque no vídeo de hoje eu quero entrevistar o Márcio. E eu quero começar, Márcio, te perguntando assim, cara, com o que você trabalha aqui nos Estados Unidos? Eu trabalho em três frentes aqui nos Estados Unidos. Basicamente construção e investimento, só que na área de construção eu atuo em remodeling, a construção comercial e a construção residencial. Ó, pra vocês entenderem na prática o que é isso, o Márcio tem um canal muito legal, eu vou deixar aqui no link pra vocês clicarem lá, olharem isso. E aí ele colocou alguns cases de projetos que ele já fez, tá? Só pra vocês terem uma ideia, Márcio, me fala aí dois projetos que você fez que estão lá no teu canal, que é legal o pessoal assistir. Ah, legal. Um deles é o Wolfgang Bakery, que é um trabalho comercial, como eu falei, né? Ali a gente construiu uma loja do zero, um cliente brasileiro, por sinal, e construímos essa loja do zero e ficou fantástica. Um resultado muito legal, um local muito legal, um pacote que vale a pena ser visto. E olha só, antes dele falar do segundo case, vale lembrar que esse vídeo é muito bacana, porque ele fala, inclusive, de como funciona pra um investidor, por exemplo, ou pra um empreendedor, melhor dizendo, quando compra uma loja dentro de um mall, como é que ele é entregue, o que tem que ser feito, como é feito. Então, é muito legal pra quem pensa em investir ou ter uma empresa nos Estados Unidos, uma loja, por exemplo, de como é o processo, como são as etapas. Então, vai lá ver esse vídeo e deixa lá no comentário que você viu no 78 e se inscreve. E o segundo case, Márcio, fala de casa, cara. Eu acho muito legal o que você faz nas casas, porque você atende clientes, assim, que têm casas milionárias, não é isso? Isso mesmo. Um case legal é da família Heigenfeld. Eles compraram uma casa, uma mansão, com um valor abaixo do mercado. E depois do improvement que a gente fez, né, do remodeling, a casa subiu de valor de uma maneira extrema no mercado. Então, eu aconselho ver esse vídeo também, porque além do remodeling, a gente tá falando de investimento também. E aí, eu queria, cara, te perguntar, como é transitar nesses dois universos completamente distintos? Porque, de um lado, você tem a missão, que são coisas que Deus te colocou, olha, Márcio, isso aqui é a tua responsabilidade. Vai lá visitar as crianças na África, vai lá velejar com Deus, literalmente, vai lá ver tudo isso aqui. E, na outra ponta, você tem o teu cliente de alto padrão, com uma casa de alto padrão, fazendo uma reforma. Cara, como é isso? Como é se dividir nesses dois mundos? Você é um cara inteligente, viu, Rodrigo? Obrigado! Deixa o like aí se você também concorda com ele. Cara, eu demorei uns 10 anos pra descobrir isso. Porque foi um processo de conseguir lidar com essas duas coisas. Porque, até um certo ponto, eu me sentia culpado por isso. E de ver tanta necessidade de um lado, né? E ver tanta... Riqueza do outro. Riqueza, luxúria e etc. do outro. E demorou, demorou. Isso foi um desafio pra mim, um desafio pra Dani. É um pouco ainda até hoje, tá? Mas, nós entendemos o nosso posicionamento. Porque um período da nossa vida, durante a idade ali entre os 20 e os 30 anos, a gente fazia só o trabalho com obras. Ok. Depois disso, dos 30 aos 40, a gente deu um tempo com as obras e nos dedicamos somente à obra missionária. Então, nós vivemos os dois extremos separadamente. E, talvez, a gente entendia quase que fosse errado fazer os dois juntos. Só que, hoje, a gente viu que o nosso lugar, onde a gente tá hoje, a gente consegue fazer as duas coisas e usar o nosso trabalho, onde a gente atua no meio de um cenário milionário. E milionário, a gente tá falando de casas de milhões de dólares. A gente consegue usar isso pra apoiar a missão. Então, enquanto a gente tá fazendo isso aqui, não só através de nós, mas através da exposição que a gente tem, tudo. Esse ano, por exemplo, a gente conseguiu mandar mais de uma tonelada de alimentos pra África. E apoiar o lar infantil que a gente apoia desde o ano de 2012. Então, hoje, a gente entendeu o nosso papel. E a gente usa uma coisa pra sustentar a outra. Legal. E isso também é interessante, Márcio e Família 78. Se a gente olha no que fala a Bíblia, sobre história mesmo de discípulos e de ministérios, você percebe que, em muitos momentos, os discípulos passaram por pessoas que tinham muito dinheiro, pessoas que não tinham dinheiro, e Deus vai mover como Ele quer, quem Ele quer. E também a gente não tá dizendo que ter dinheiro é um pecado, é um problema. Você tem uma série de pessoas que têm muito dinheiro, e que são pessoas que são ali, junto de Deus, ajudando o ministério, desenvolvendo, e porque foi fruto do trabalho. Então, também isso é muito legal. Márcio, falando um pouco do teu trabalho, cara, agora com os teus clientes, porque eu sei que você seleciona muito bem os teus clientes, e 99% dos teus clientes são pessoas... Gente boa, gente fina. Tem sempre 1% em todo o trabalho, né? Sempre tem aquele 1% lá. Mas desses 99%, cara, o que esse cliente procura? Porque se você compra uma casa milionária, em um excelente condomínio, e você pede pra que ela seja reformulada, no sentido de um novo pério, uma nova piscina, uma nova barbecue area, por que esse cara pede isso? Qual é o objetivo dele quando ele te contrata, e você entra com os teus especialistas? Legal, eu vou responder a primeira parte da questão de eu selecionar meus clientes. Tá. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de fazer isso hoje. Por quê? Porque eu sei numa casa, por exemplo, se aquilo que eu vou fazer vai acrescentar pra casa, ou se o cliente apenas está tendo uma ideia que não se aplica nos Estados Unidos. Boa. Isso pode parecer estranho, mas acontece muito, porque nós brasileiros temos um gosto específico, e temos a tendência de querer aplicar isso aqui nos Estados Unidos. E tudo que é muito específico, eu indico pro cliente não fazer. Por quê? Um dia ele vai vender a casa, por mais que ele não queira, e aí ele vai ter um problema. E quem fez? O Márcio. Faz sentido. Faz sentido. E também, pelo nosso trabalho ser um trabalho muito exclusivo, eu não consigo atender vários clientes ao mesmo tempo. Eu até conseguiria, mas eu perderia em qualidade. Então, a gente foca em atender bem poucos clientes, e esse atendimento é um atendimento diferenciado, que aí, além de construir pro cliente, eu vou conduzi-lo da melhor maneira onde aquele valor que ele está investindo na casa, aí, agora já entrando pra segunda parte da pergunta, é que ele tenha o resultado de uso daquilo, ou seja, que ele vai desfrutar aquilo com a família, e que ele tenha o resultado também financeiro, de que um dia ele for vender aquela casa, o retorno do investimento dele, ele vai conseguir ter de volta. Mas agora eu vou dar uma paradinha nessa entrevista, ela vai continuar, tá? Porque a gente vai fazer o tour aqui pelo RV, porque o Márcio vai me contar um pouquinho do que ele fez de reforma nesse RV, e também por onde ele anda com esse RV, porque eu sei que ele foi viajar há pouco tempo pra Nova York, e aí rodou um pouco, e aí a gente vai fazer o tour aqui, ele vai contar um pouquinho, tá? Então, peraí. Vocês viram a transformação do RV, que agora ele está aberto, Márcio, como é que funciona o teu RV, cara? Cara, esse é um RV de 2011, ele estava abandonado, e a gente foi recuperando. Peraí, peraí, quando você fala abandonado, o que você quer dizer? Alguém comprou, usou, rodou 24 mil milhas, e parou ele e nunca mais usou. Então, ele estava no tempo, a pintura estava toda damaged, toda com problema, internamente, piso, estofados todos furados, pintura, parte elétrica, a gente pegou, desmontou, e começou a montar ele de novo. Me dá um highlight aí, coisas que você reformou nesse RV já. Toda a parte de cabinetry, os gabinets, o piso, legal. Essa iluminação aqui, que faz muita diferença. Olha só, gente. Iluminação em LED. É que hoje, né, para ajudar, está um dia perfeito lá fora. E eu vou agora lá para fora com vocês. E então, a sala está pavetando. Diga. A parte de estofados também, a gente renovou tudo. Perfeito. E assim, é muito legal, porque a gente tem as equipes, para fazer as reformas, e as mesmas pessoas, que fazem a reforma comigo, vieram aqui fazer no RV. Então, foi um tempo gostoso, a gente reunido aqui, num trabalho mais, digamos assim, informal. Foi bem legal. E falando em trabalho informal, qual é o objetivo do RV, cara? Para que você usa ele? Como tudo que eu faço, ele tem várias frentes. A primeira profissional, ele serve como nosso office imóvel, então, numa obra deslocada, a gente pode pegar o RV e usar ele como office. A outra frente, familiar, porque é um tempo que a gente passa aqui com as crianças, um tempo para mim e para a Dani, que não tem igual. Curtindo a natureza, curtindo Deus, um tempo onde a gente procura não ter celular, eletrônicos. E a outra frente, é o lado social que a gente executa, então, nós fazemos palestras em escolas públicas aqui, mostrando a realidade da África para crianças americanas. Legal. E tem também, algo que eu não poderia me esquecer, dá uma olhada aqui. Olha, cara, que legal. São os fantoches. É o trabalho que a gente faz de contação de história bíblica, através de fantoches. E, ó, o Márcio falou que teria um cafezinho ainda de terminar, mas para isso, Márcio, o que precisa fazer? A gente não tem energia aqui, né? Nós não estamos conectados numa tomada, então, nós temos que ligar aqui o gerador. Vamos ligar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é o painel elétrico do RV. O gerador está ligado. Quanto tempo de desempenho? Quantas horas o gerador desse segura? Com o combustível, você está perguntando? Ah, até acabar o combustível. Ele vai durar, acredito que um dia e meio, a dois, mais. Dura dois dias. Dois dias, tranquilo. E agora, meus amigos, o nosso café. Bom, então é isso aí, família 78. O Márcio é um cara que, conforme eu comentei no vídeo anterior, eu já conhecia ele de Facebook, eu já via ele nos eventos. A gente meio que se conhecia digitalmente, mas a gente nunca tinha parado para fazer nada junto. E foi muito legal, porque esse ano aí de 2021 já está começando com um monte de coisa boa. Ele está também começando o canal dele do YouTube. por favor, deem uma força para ele lá no canal, se inscrevam lá. Tem conteúdo de qualidade, eu nunca indico para vocês canais chatos ou só canais comerciais. Na verdade, lá o Márcio mostra não somente essa questão profissional, mas ele também mostra a questão pessoal. Então, tem lá um pouco sobre as missões que ele faz, tem entrevista na Globo, tem um monte de coisa legal, vai lá consumir o material dele e se inscreve, dá essa força, é muito importante para ele neste momento que o canal dele cresça e a gente pode ajudar nesse processo. é um pedido meu pessoal mesmo, vai lá, segue lá porque vai ajudar ele. Mais uma vez, não é só essa questão comercial não, é muito importante o canal do Márcio cresça, então vai lá e ajude a crescer e eu espero que o Márcio apareça mais vezes aqui no canal, não sei se em viagem, não sei se mostrei nas casas, deixa aí nos comentários o que vocês querem ver aí, a gente chama o Márcio, mostra mais uma vez. Ou se você fizer uma ida com a gente para a África, ficou o convite, hein? Olha, uma coisa cara que eu nunca fiz, eu nunca andei, eu já fiz cruzeiro, eu acho que eu já andei em embarcações pequenas assim no cruzeiro, sabe, naquela conexão entre o cruzeiro fica parado, você pega uma pequena embarcação e vai até a cidade e tal, mas cara, e a arte, essas coisas todas eu nunca andei e andar disso para uma missão especial seria bacana, então, vai entrar aí. Marcião, Deus te abençoe, cara, obrigado mais uma vez, valeu mesmo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu gente, valeu Márcio. Valeu Rodrigo, obrigado, abraço.